Cadê, cadê, cadê? Cadê o meu povo perfumado? Cadê as minhas inscritas? Os meus inscritos? Quero todo mundo aí do outro lado, já que estou atendendo a pedidos. Novo vídeo em 2024 de dicas com perfumes nacionais e importados pra você usar em dias quentes. Isso mesmo, naquele verão intenso, naquele sol que é um por cabeça. Então eu fiz uma seleção linda com perfumaria nacional e importada que tem essa pegada, que são perfumes para dias quentes. Mas vale lembrar que 90% das dicas que eu trago são de perfumaria nacional. Apenas 10% é de perfumaria importada. Então eu espero que vocês gostem e não esqueçam de cravar o dedo de vocês no joinha. E de compartilhar muito esse vídeo, porque vocês sabem que isso ajuda muito o canal. Então gente, é o seguinte, quando eu estava fazendo a seleção dos perfumes nacionais, eu não peguei apenas um de cada marca. Eu acabei pegando dois, três, enfim. Então tem vários. Tem do Boticário, tem da Natura, tem da L'Occitane, tem Água de Cheiro, tem Importado. Ai gente, tem Jequiti, tem pra todos os gostos e todos os bolsos. Só que todos os gostos dentro de perfumes que tem essa pegada para dias quentes. Tá bom? Então eu espero que vocês amem a seleção. E vamos lá, vamos logo, direto ao que interessa. Bom, eu vou abrir esse top com um perfume mais frutado. Só que, nesse caso, ele não é muito adocicado. Aqui ele tem um toque mais cítrico, frutado, delicioso. E é da Casa de Perfumaria do Brasil. Com o maravilhoso Humor Online. Esse daqui é o feminino. Esse daqui, gente, é mais amado do que o masculino. O Humor Online masculino é gostoso. Mas a grande maioria, tanto meninos quanto meninas, amam essa versão. Essa versão é deliciosa. Não tem aquele adocicado, enjoativo, que muita gente... Ah, eu não gosto de frutar porque é muito doce. Não, esse daqui é mais cítrico, mais gélido. Um perfume que combina muito em dias quentes. Então, antes de prosseguir, eu vou aproveitar e vou convidar você a conhecer o meu espaço digital da Casa de Perfumaria do Brasil, ou seja, de Dona Natura. Então, aqui embaixo, no box de informações desse vídeo, eu vou deixar o link do meu espaço digital. E junto com esse link, eu vou deixar aquele cupom MEGAESPECIAL e tem frete grátis para qualquer região do Brasil. Então, vão lá, conheçam o meu espaço digital. Aproveitem os lançamentos, os relançamentos e tudo que está promocionado. E esse mês de janeiro de 2024, até o final do mês, todo o meu espaço digital está promocionado. Você compra, vai botando no carrinho e cada coisinha que você vai comprando, vai tendo mais e mais descontos. Olha que coisa boa! E você ainda pode, sim, utilizar o cupom. Tá bom? Então, vão lá conhecer e aproveitem muito. Comprem qualidade e recebam com o quê? Com frete grátis aí na casinha de vocês. Então, o Moronline é essa delicinha maravilhosa da Casa de Perfumaria do Brasil. Desculpa. Mas, Thay, como são as formas de pagamento, Thay? Vou repetir porque eu não me canso. São três formas. Pix, boleto bancário e cartão de crédito, onde você pode parcelar em até seis vezes sem juros. Então, aproveitem. Tá bom? Então, abrindo esse top, o maravilhoso Humor Online Feminino. Vamos agora ao próximo. Esse entrou nesse top, gente, porque ele é super fresquinho e ele fica, no meu olfato, um cheirinho de maçã verde. Eu acho ele uma delicinha. Por Blanca Hope. Delicioso, refrescante. Tem um cheirinho que me remete. Ai, gente, a maçã verde. Eu acho ele uma delicinha. E é um perfume maravilhoso para dias quentes. Por Blanca Hope. E agora nós vamos ao próximo. O próximo é um perfume que, quando eu comprei, eu acabei de usar ele, gente, em pasmem. Duas semanas. Duas semanas, porque eu estava usando de manhã, de tarde e de noite. Eu estava totalmente viciado. Acabou, providenciei outro. Porque ele é delicioso. Capim, limão e maracujá da dona L'Occitane on Brazil. Gente, que delicioso. Aqui o maracujá não é um suco. Aqui é a fruta in natura e não está madura. É um maracujá ainda verde. Que traz essa composição linda. Esse entrelace com o capim-limão. Deixando ele delicioso, refrescante e gostoso. Com cheirinho de maracujá e capim-limão. E é um perfume que eu considero muito gostoso para ser usado em dias quentes. Então, capim-limão e maracujá de dona L'Occitane on Brazil. É simplesmente maravilhoso. E agora nós vamos ao próximo. Esse daqui é carinhosamente batizado pela grande maioria das minhas inscritas. Como sendo o Egeutai. E Egeurit não poderia ficar de fora desse top. Já que é um frutado onde as frutas amarelas se destacam. Porém com toque adocicado. Mas é um adocicado que fica muito bem sendo usado em dias quentes. Não desanda e não incomoda. E fixa muito bem o Egeurit de Dona Bote. Eu amo esse Egeurit. E quem me acompanha aqui no canal sabe disso. Maravilhoso para dias quentes. E agora nós vamos ao próximo. O próximo se trata de um floral frutal lindíssimo de Dona Água de Cheiro. Com perfume Absinto Privé. Floral frutal, delicado, gostoso. A cara do verão. Não decepciona. Fixa bem, projeta e chama atenção. E é uma delicinha de Dona Água de Cheiro. Amo. E agora nós vamos ao próximo. Esse daqui também é delicioso. É um floral frutado. Só que ele é mais frutado na minha pele do que floral. E é da marca Marina de Bourbon. Com perfume Princess Style. Gente, ele foi considerado um dos melhores perfumes lançados em 2023. Ele é um perfume delicioso, maravilhoso. Style de Dona Marina de Bourbon. É simplesmente fantástico. Perfume maravilhoso para ser usado em dias quentes. Vamos agora ao próximo. Esse daqui é outro muito gostoso. Ele tem um fundo herbal. Mas ele é mais aquático. É mais aquoso. E é da marca Kenzo. Com perfume Aqua Porfume Kenzo. Maravilhoso, gente. Olhem esse frasco. Que super bonito. Eu acho um frasco diferente. E lindo. Eu amo essa cor. Que é um azul Tiffany. Eu acho ele maravilhoso. E aqui, gente. Tem um perfume tão bom. As pessoas têm muito preconceito com perfume aquoso. Elas acham que perfume aquoso tem calone. Vai ficar com cheiro de ovo. Sorte que a minha pele não tem essa frescura. Graças a Deus. Então eu consigo usar perfume cítrico aquático. Não fica com esse cheirinho que as pessoas dizem, né? Que tem um cheiro de ovo. E ele fica assim. Eles ficam maravilhosos. Recebem elogios. Enfim. Vocês que lutem. Porque eu aqui tenho uma pele abençoada. Graças a Deus. Então, Aqua Porfume da marca Kenzo. É aquele aquoso herbal delicioso para dias quentes. E vamos agora ao próximo. Esse daqui também é aquela explosão frutal. Aquela explosão cítrica, deliciosa, maravilhosa e refrescante. E é da casa de perfumaria do Brasil. Humor transforma. Humor transforma não é doce. Ele é mais cítrico frutado. Mas aqui não tem tanta doçura. Ele até tem um doce muito leve. Mas ele é mais cítrico. Então o lado cítrico acaba camuflando mais o lado adocicado. Então é um perfume incrível da linha Humor. Que eu acho delicioso, gostoso. Humor transforma. Que é da casa de perfumaria do Brasil. Já foram lá fazer uma visitinha no meu espaço? Então não vão ainda. Vão depois de acabar de assistir a esse vídeo. Tá bom? Espero por vocês lá. Tem muitos relançamentos lá no espaço digital que muita gente não sabe. Então vão lá aproveitar. Entrem e aproveitem. O cabelo tá bonito, né gente? Tá bonito o meu cabelo. Enfim, vamos ao próximo. Esse daqui, quando foi lançado, ele concorreu a um dos melhores lançamentos de 2023. E ele quase ganha. Ele bateu na trave. Mas, gente, ele também é bem frutado. Floral. E ele foi inspirado no Brasil. E é da marca L'Occitane on Brazil com perfume Brasil. Brasil, né? Enfim. Perfume maravilhoso. Esse daqui já é meu backup. Ele é um perfume que tem uma excelente fixação. Muita gente tem preconceito com a L'Occitane. Ah, a L'Occitane é maravilhosa. Tem perfumes maravilhosos. Mas a fixação é baixa. Gente, esse daqui é simplesmente perfeito. É um dos melhores perfumes da L'Occitane. Ah, eu amo esse perfume, gente. Ele é muito, muito bom. E sabe com quem vocês encontram, gente? Se você tiver dificuldade aí na sua cidade de encontrar lojas físicas da L'Occitane. Ou até mesmo quem revenda. Eu vou te dar a dica da minha amiga e parceira aqui do canal. Que é a Ana Lemos. Ela trabalha com L'Occitane no Brasil. Ela trabalha com água de cheiro. Ela trabalha com brandy collection. Fascinatus. Clorofila. Odorata. Abelha rainha. Marrogani. Marrogani. Dentre outras. Então, se você quer esse e outro perfume de outras marcas que a Ana trabalha. Entre em contato com ela. Que aí ela vai tirar todas as suas dúvidas relacionadas a várias marcas. E tenho mais uma dica incrível. A Ana está dando até 20% de desconto. Já que ela está fazendo uma queimação de estoque. E ela está fazendo precinhos absurdos. Então, entre em contato. E aproveitem essas promoções incríveis. Com essas marcas fantásticas. Então, o link dela, tá? O link não. O zap dela estará aqui embaixo no box de informações desse vídeo. Tá bom? Atendimento 5 estrelas. Vamos agora ao próximo. Esse é frutado. E a nota de framboesa fica em evidência. Super refrescante e gostoso. Patrícia Abravanel Joy. Muito cheirinho de framboesa. Perfume muito fresquinho para dias quentes. Uma delicinha. Vamos agora ao próximo. Vamos. O próximo é delicioso. É refrescante. E o nome do perfume diz tudo. Surreal Paradise. Diz tudo esse nome, né, meu povo? Um perfume com a cara do verão. Para você arrasar. E é de Dona Avon. E, gente, olhem como tá lindo esse frasco. Essa coisa meio furta cor. Esse amarelo com laranja. Essa tampa roxa. Gente, eu amei essa embalagem. Eu amo, na realidade, as embalagens da linha Surreal. Acho embalagens bem diferenciadas. E esse daqui tá lindo. E o perfume é maravilhoso. Super indica o Surreal Paradise. E Dona Avon. Vamos agora ao próximo. O próximo é um floral. Um floral amadeirado lindo. Um buquê de rosas frescas. Para você arrasar nesses dias quentes. Hidros Cia Rose. De Dona Água de Cheiro. Maravilhoso. Um buquê de rosas. Para você arrasar em dias quentes. E agora nós vamos ao próximo. Esse daqui tem cheiro, gente, de flores brancas com fundo cítrico. O maravilhoso Carolina Herrera Loh. De Dona Carolina Herrera. Gente, eu amo esse perfume. Tem muita gente que não gosta dele. Porque ele é um pouco mais cítrico. Com flores brancas. Tem flor de laranjeira. Enfim, ele é um perfume delicioso, suave, gostoso. Que tem muita presença. E combina muito bem em dias quentes. Carolina Herrera Loh. Maravilhoso. Maravilhoso. E agora vamos ao próximo. Esse daqui, gente. Olha, prestem atenção. Que lá no meu espaço digital. Ele vai e vem. Ele tá indo e vindo. Então, quanto menos vocês esperarem, ele tá lá dando sopa. E vocês têm que aproveitar. Porque ele é maravilhoso. É aquelas frutas. É aquele perfume. Aquela colônia encorpada com muitas frutas deliciosas e refrescantes para dias quentes. Que é o maravilhoso Águas Frutas Tropicais. Gente, esse daqui é maravilhoso. Ele foi uma edição especial da Natura. Aí eles tiraram de linha. Voltou com um kit lindo onde tinha o sabonete líquido e o hidratante e o sabonete. Ficou por pouco tempo e muito em breve estará voltando. Então, fiquem de olho porque vale a pena o investimento em águas frutas tropicais. Uma explosão frutada, refrescante, deliciosa para você arrasar em dias quentes. Maravilhoso, maravilhoso, maravilhoso. Vamos agora ao próximo. Esse tem muitas flores brancas com um toque cítrico da tangerina, da laranja e da bergamota. Delicioso com um fundinho levemente amadeirado. Brasil Aconchego de Dona L'Occitane en Brasil. Esse daqui é o Flunker do Brasil, do Brasil, né? Daquele que eu mostrei para vocês. E eles lançaram ano passado o Aconchego. O Aconchego é uma explosão de flores brancas com muitas frutas cítricas, laranja, bergamota e tangerina. Uma delícia, refrescante. Tem um fundinho levemente amadeirado e é um perfume muito gostoso de Dona L'Occitane en Brasil. Maravilhoso. E agora nós vamos ao próximo. Esse daqui, gente, ele estava lá atrás. Quando eu estava selecionando os perfumes para trazer esse top, eu estava olhando no meu guarda-roupa na parte dos nacionais. Aí eu, meu Deus, olha o meu perfume. Nem lembrava mais dele, gente. E ele é tão gostoso. É um frutal muito para o dia a dia. Que eu vou começar a usar. Aqui na minha cidade está fazendo dias quentes, depois chove, dia quente, chove. Está assim, chove um dia, faz um calor no outro, enfim. Então, para dias quentes, eu quero usar o delicioso Rebeca Abravanel Radiante de Dona Jequiti. Um floral frutado, mais frutado. Delicioso. Bem gostoso. Ai, gente. Ele é o perfume do aconchego. O perfume do abraço. Eu gosto muito de Rebeca Abravanel Radiante. Logo que ele foi lançado, usei bastante. Agora vou voltar a usar mais. Ele estava paradinho, gente. Mas ele vai voltar com tudo a ser usado. Então, Rebeca Abravanel Radiante de Dona Jequiti. Vamos agora ao próximo. Esse daqui eu já testei. Vou gravar a resenha dele muito em breve. Mas, gente, vale super a pena. Ele é um lançamento delicioso. Ele é um floral frutado. Muito gostoso. A cara do verão e o nome dele, gente, diz tudo. O nome do perfume é Pulpare. Tá aí, mas o que é Pulpare? Pulpare, gente, significa festa ou... Tipo assim, festa na piscina. Ah, eu vou pra uma Pulpare. Aquelas festas que tem na piscina. É o nome traduzido desse bonitinho de Dona Água de Cheiro. Atractive Pulpare. Gente, que delicioso. Eu amei essa embalagem. Linda, tá? Ele é o último lançamento da linha Atractive de Dona Água de Cheiro. E ele é simplesmente delicioso. Vou gravar a resenha dele muito em breve. E venho contar tudo sobre fixação e projeção. Mas, para ele ser indicado aqui, é porque ele é bom e ele vale a pena. E ele é delicioso. Ai, gente, ele é muito bom. Olha, eu fiquei surpreso. Porque, quando eu vi esse lançamento, eu pensei... Ai, esse nome Pulpare, será? Será que ele é muito besteirinha, assim, sabe? Aquele perfuminho, sabe? Mais um perfuminho. Mas, não, gente, ele surpreende. Muito gostoso. E a Dona Água de Cheiro tá de parabéns. Antecipo para parabenizar a Dona Água de Cheiro. Porque esse daqui tá uma delícia. Vamos agora ao próximo. Esse daqui é um floral branco, verde e cítrico ao mesmo tempo. E é da Dona Ted Lápidos, que é uma marca de perfumaria importada, que tem perfumes bem acessíveis de preço. E esse daqui é o The Vert. Olha só, gente, que cor linda, né? Esse verde maravilhoso. Um verde piscina, com verde folha. E ele tem aqui dentro desse frasco um floral branco, cítrico, com nuances herbais. Uma delícia, um perfume exatamente feito para dias quentes. Uma maravilha da casa Ted Lápidos. E agora nós vamos ao próximo. Esse é um dos meus queridinhos, gente. Quem me acompanha aqui nesse canal sabe que eu amo. Celebre agora. Celebre agora esse frutado adocicado, mas que combina muito em dias quentes. Ai. Ai, gente. Não, não tem como. Tá gravando esse vídeo e não me besuntar de celebre agora. Porque ele é simplesmente delicioso. E é um dos meus perfumes, assim, com essa pegada mais cítrica, adocicada para dias quentes que eu amo. Não prometeu nada e, ó, tá exalando o cheiro delicioso. Celebre agora do O Boticário. Vamos agora ao próximo. Esse é aquele frutado aquoso, onde a nota de melancia fica em evidência. Fantasy Island, de Dona Britney Spears. Um perfume frutado, aquoso, delicioso. Um perfume à cara do verão. Pena que ele não fixa tanto, mas nada que um bom decã, né, não levando. Prepara o decãzinho, coloca na bolsa e reaplica. E você tá com um cheirinho delicioso de melancia. Quem gosta de melancia vai amar Fantasy Island, de Dona Britney Spears. Vamos agora ao próximo, vamos. Esse também é um floral frutado, delicioso, com toque adocicado. E é de Dona Avon, com Farway Endless Sun. Farway delicioso, gostoso. Que muita gente diz, ah, ele é adocicado. Não consigo usar no sol. Mas dá pra usar sim. É porque tem gente que tem, sabe, problemas no olfato. Qualquer adocicado incomoda. Enfim, tem pessoas que são sensíveis. Mas eu que nem sou fã de perfume doce. Acho que ele super combina em dias quentes. Então, meu povo, ó. Farway Endless Sun. É uma delicinha. Floral, frutal, adocicado para arrasar em dias quentes. E vamos agora ao próximo, sim. Esse daqui eu comprei, gente. Ele é um tester. É aqueles que vem na caixa branca, sem tampa. Alguns vêm com tampa, né? Então, eu comprei ele mais barato pra conhecer. E eu acho ele delicioso. E é da casa Versace, com Red Jeans. Maravilhoso, da marca Versace. Esse daqui é a versão feminina. Ele é um frutado muito gostoso. E a cara do verão. Eu acho ele uma delicinha. Red Jeans Woman, de Versace. Uma delícia. Vamos agora ao próximo. Vamos. Esse daqui tem uma pegada mais atalcada. Sabe aquele perfume com cheirinho de talco? Com fundinho levemente assabonetado? Tem aquele cheirinho de sabonete fino? Sabonete de flores brancas? Então, gente. É essa a pegada do perfume. Quando eu borrifo na pele, eu sinto ele mais atalcadinho. Com o passar da evolução, ele vai ficando mais cremoso e se tornando mais assabonetado na minha pele. O que me dá aquela impressão de continuidade de um banho tomado. É um perfume ideal para dias quentes. E ele é simplesmente maravilhoso. E é de uma das marcas que eu mais amo trazer aqui nesse canal. Porque tem muita qualidade e os perfumes são maravilhosos. E a dica é a dona Jafra. Com o perfume Eau de Aromés. Nesse frasco, nesse frasco que é... Como é o nome disso daqui, gente? Sempre é fosco. Isso, nesse frasco fosco. Essa tampa maravilhosa. Uma tampa, ó, que dá para segurar. Prende bem. É um perfume maravilhoso. De muitas flores brancas. Que sai atalcado e com o passar da evolução vai assabonetando na minha pele. E dando aquela impressão de sabonete de flores brancas. Uma delícia, gente. Poxa, Thay. Não sabia que a Jafra ainda existia. Existe, gente. Ela está há mais de 40 anos no mercado. São perfumes e produtos de excelente qualidade. Então eu gosto muito de trazer a dona Jafra aqui no canal. Porque realmente vale a pena. Mas eu sei que muita gente tem dificuldade em encontrar um revendedor. Ou alguém que trabalhe na sua cidade com a marca. Mas eu tenho meu amigo e parceiro aqui do canal. Ou o Enio. Que eu vou aproveitar. E vou deixar o link dele, ó. Aqui embaixo no box de informações desse vídeo. Entre em contato com o Enio. Ele vai tirar todas as suas dúvidas sobre a dona Jafra no Brasil. Tanto para você comprar os produtos. Para poder conhecer a qualidade que eles têm. Ou para fazer cadastro. E começar, ó. A ganhar uma renda extra. Vendendo produtos de excelente qualidade. Como são os produtos da dona Jafra. Então são perfumes incríveis. Que eu super recomendo. Então o link do Enio estará aqui embaixo. No box de informações desse vídeo. Tá bom? Então o The Aromance. É um perfume maravilhoso. Vamos agora ao próximo. Esse é bem floral. Só que é um floral mais tranquilo. E é da casa Giorgio Armani. Com Sky De Gioia. Gente, floral de rosas. Maravilhoso. Delicioso. Que eu amo. É o Sky De Gioia. E agora nós vamos ao próximo. Esse daqui mexeu com muita gente. Muita gente gosta. Muita gente não gosta. Mas o que eu tenho sentido. Mais pessoas gostam do que desgostam. Ele é um frutado. Uma salada de fruta. Adocicado. Delicioso. Que eu gosto muito. E que combina super. Em dias quentes. Tem uma fixação ok. Nada que você não possa criar um decã. Levar na sua bolsa. E reaplicar. Caso você sinta que ele está sumindo. Na sua pele. Então é um perfume muito confortável. E muito usável. Em dias quentes. Florata. Romance de verão. Da Dona Bote. Isso mesmo. Florata. Último lançamento da linha Florata. É o romance de verão. Delicioso. Frutado. A cara do verão. Adocicado. Do jeitinho que eu gosto. E esse bonitinho. Encerra esse top. Vocês gostaram? Fiz uma seleção bem eclética. Para agradar a gregos e troianos. E para todos os bolsos. Tem várias marcas nacionais. Tem perfumes importados. E eu acho que eu fiz o dever de casa direitinho. Né meu povo? Então eu espero que vocês tenham amado todas as dicas. E não esqueçam de cravar o dedo de vocês no joinha. E de compartilhar muito esse vídeo. Tá bom? Tchau, tchau. E até o próximo. Tchau. Tchau. Tchau.